O que é a nossa equipe? É a cama com toda a coordenação elaborada, com os complementos, muito bem arrumada, de maneira que se gere visibilidade para essa coleção. Em seguida, ao final do dia, nós vamos reunir a equipe de vendedores da P&S e durante uma hora nós vamos falar sobre o produto. Nós vamos falar sobre os atributos dessa linha, sobre o que torna ela diferente e vamos principalmente sensibilizar toda a equipe para que abrace também essa causa. Essa é a tarefa mais fácil, porque por onde nós passamos, em todas as lojas que nós passamos, especialmente aqui na P&S, nós sentimos que toda a equipe abraçou com muito orgulho, com muita disposição, essa causa. Hoje mesmo, aqui, enquanto nós trabalhávamos na montagem dessa vitrine, peças aqui dessa coleção já foram vendidas. O edredom, os travesseiros, a toalha de praia, a toalha de banho, a toalha de visita. Então, nós estamos muito felizes com essa receptividade. E nós não poderíamos deixar de fazer esse lançamento de modo especial aqui na P&S. Afinal de contas, a P&S se mostrou um dos clientes mais entusiasmados com essa coleção. E disse, eu quero toda essa coleção porque nós queremos fazer parte também dessa rede de solidariedade. Isso, ok?